Música Muitas vezes nos damos ao prazer de conhecer as coisas no mundo e esquecemos das delícias de dentro do nosso próprio quintal. No centro de Goiânia, por exemplo, essa casa guarda uma riqueza inestimável. Nossa História. Música É a casa de Gersina Borges e o marido, o médico Pedro Ludovico Teixeira, que foi o criador de Goiânia. O casarão é um museu desde 1987. São 36 anos de memórias mantidas assim, como se o tempo não tivesse passado. Música Quem nos guia nessa viagem é um legítimo representante da família Teixeira. Luiz Carlos é o neto de Pedro Ludovico e apesar dos 77 anos de idade, trabalha todos os dias no museu, com crachá e tudo. Quase 40 anos que eu trabalho aqui, na casa do meu avô, né? Que é importante, né? Eu sou uma espécie de um guia. Agora eu estou mais dando entrevista, conversando com os alunos das escolas. Ele se intitula uma peça viva do museu, mas bem viva, viu? É a peça que anda, fala e não mora aqui, né? Eu não sou fantasma. Esse é o quarto de Luiz, que morou com os avós Gersina e Pedro Ludovico na década de 70. A foto na parede eternizou o momento. Essa foto eu tirei. Eu era funcionário da Secretaria da Educação. Depois eu passei para a cultura, né? E aquela espécie de uniforme, a gente usava uniforme marrom. O museu pediu, como o neto que trabalha aqui, que sou eu, eles pediram para me botar um retrato meu aqui. No quarto, itens de muitos anos que já não funcionam, mas trazem boas lembranças. Essa estante rara, você põe do shape que você quer. Esse rádio aqui minha avó trouxe da Alemanha, Grunding, a marca dele. E esse rádio foi quem deu de presente o doutor Balbino Toledo Pisa, que foi presidente da Coab. E ele era muito amigo da minha avó, então deu de presente no aniversário dela, um dos aniversários dela, doutor Balbino. Esse aqui ficava lá na fazenda, né? Porque ele é a pilha e energia. E esse aqui ficava aqui. A minha avó pega os resultados das eleições. Luiz é filho de Lívia, única filha mulher de Gersina Borges e Pedro Ludovico. O casal viveu na casa entre 1937 a 1979, com cinco dos seis filhos. Mauro Borges foi o único que não morou no casarão. Apesar disso, há um quarto com as memórias dele, que também seguiu a carreira do pai e foi governador de Goiás. Duas fardas de coronel do exército, as medalhas e a espada, ainda estão assim, intactos. Na parede, um retrato de um encontro. Esse aqui é o Mauro Borges, ele aqui já era governador. Aqui é o Juscelino, que ele era senador. E o Pedro Ludovico, senador. O nosso passeio pela casa continua e chegamos ao quarto de Gersina e Pedro Ludovico. Aqui tem um dos locais mais requisitados do museu, o banheiro do casal, que é todo cor-de-rosa. Principalmente as crianças, passar aqui, entram nesse banheiro. Esse banheiro aqui lembra o banheiro da Barbie. Então, porque é cor-de-rosa, né? É a atração aqui do museu, é esse banheiro. Do quarto, também acessamos o escritório que Pedro Ludovico usava bastante para escrever. Há uma máscara mortuária do ex-governador e até uma arma que ele usou na Revolução de 30 e que foi encontrada na fazenda da família em Rio Verde, onde ficou enterrada por 60 anos. A máquina de escrever era o xodó de Pedro Ludovico. Na sala de estar, a mesa está posta, como se esperasse os anfitriões chegarem. Na cozinha, o fogão azul de dois fornos, comprado no Rio de Janeiro. A geladeira é da década de 50. O faqueiro de prata, com as iniciais de Gersina Borges Teixeira, também é da década de 50. E era usado muito pouco, só em ocasiões especiais. A chaleira, que fazia um barulho de trem. A cristaleira. O acervo da Casa Museu conta com mais de 8 mil documentos pessoais e políticos e quase 2 mil peças de imobiliário e objetos pessoais. Uma infinidade de livros e fotografias, que fazem a gente mergulhar no passado. Um dos ambientes mais movimentados da casa era essa sala de visitas, por onde passavam autoridades e outras pessoas interessadas em conversar com o doutor Pedro Ludovico e dona Gersina Borges. Um detalhe curioso é que esses sofás foram confeccionados por um tapeceiro do Rio de Janeiro, que veio só para montar os móveis e, para isso, ele precisou ficar hospedado aqui por dois meses. A sala de visitas é a porta de entrada para o lugar que era o preferido de Pedro Ludovico. Aqui é o ambiente que ele ficava mais na casa. Aqui ele entendia as visitas, assistia naquele tempo as escolas que vinham aqui na época dele. Eu aprendi, seguia de escola com ele. Esses livros todos aqui, foi ele que lia todos esses livros. E aqui a televisão, ele gostava de televisão, né? Essas novelas, tudo, gostava muito. Gostava do uísquezinho. Eu sei que eu vou morrer hoje, mas antes eu vou tomar uma dose, porque eu não tinha medo de morrer. Olha, e um item queridinho do casal e de muita gente que vem aqui é a vitrola. Aliás, eletrola. Sim, todo esse móvel é um equipamento de som. Eles gostavam de ópera, a ópera Carmen Jones. Eu gostava de Roberto Carlos, música Detalhe. E a Ana Leão, aquela música Quem Te Viu e Quem Te Vê. E o Geraldo André também, que ele gostava, para não dizer que não, a lei de flores. No quintal, um item que hoje é desejo de muitos colecionadores. O museu também guarda essa caminhonete, que foi o último carro do Pedro Ludovico. É uma C10 de 1974. Um fato curioso é que nem ele, nem a dona Gersina nunca aprenderam a dirigir. Por isso, estavam sempre com o motorista. Coisas e momentos que eternizaram o nome e as ações de uma liderança política simples, mas visionária. A trajetória dele é muito bonita na política. Lutou com dificuldade, né? Porque ele viu que a cidade de Goiás não tinha condição de ser a capital do estado. Porque lá é cheio de morro, assim, é uma... Porque a cidade de Goiás é uma ilha cercada de morro por todos os lados. Então não tinha condições de crescer, saneamento. Então ele falou que se eu fosse autoridade, com 16 anos, ele falou que se eu fosse autoridade, ele ia mudar a capital. Pedro Ludovico foi interventor federal, governador de Goiás e senador, acumulando uma vida política por 40 anos. Há, porém, uma pessoa que teve intensa participação nesse processo. A própria esposa, dona Gersina Borges Teixeira. Sem ela, Pedro Ludovico talvez sequer tivesse ingressado na política. Meu avô aprendeu política com ela. Eu não sabia nada de política. Quem era a politiqueira? Minha avó. O pai dela foi senador estadual. Inclusive, era muito amigo dos caiados. Depois rompeu com os caiados para apoiar meu avô. A rua, que dá acesso ao museu, inclusive, leva o nome da Gersina Borges. Para o Luiz, tem tanta coisa que faz falta, que dá saudade, mas um prato específico está sempre voltando à memória. Ela gostava muito de bolinho de arroz, o doce, né? Porque tem um salgado, eu não gosto. O doce que eu gosto. Era o meu bolo favorito, que está na receita do livro dela. Gersina Borges faleceu em 1976 e Pedro Ludovico em 79. Depois de sofrer um infarto. O Museu Pedro Ludovico é tombado como patrimônio histórico nacional pelo IPHAN. E é uma fonte viva de conhecimento. O museu aqui, ele guarda muito a nossa história. A história de Goiânia, a história do estado de Goiás, através do seu fundador, Pedro Ludovico. Então, aqui é um espaço que nós recebemos muitas escolas, muitas universidades. Muitos pesquisadores vêm aqui para o museu também, para poder preservar essa nossa história e contar essa nossa história também, de forma mais acadêmica, pesquisando. Então, é importante para nós investir nesse museu, investir não só na estrutura física, mas até na nossa história e no que aqui é contado, para que a gente possa levar isso aí para novas gerações e para novos estudantes. Por isso, precisa ser preservado e, claro, visitado. Não só esse museu, não só o Museu Pedro Ludovico, mas todos os nossos museus, todos os equipamentos que a Secult hoje tomam conta. É muito importante para nós fazer a preservação da parte imóvel, digamos assim, do prédio, da conservação e da preservação, para que ele não vá se perdendo com o tempo. Então, que daqui 50, 100, 200 anos que seja, esse prédio permaneça com a sua arquitetura intacta e com os objetos que guarnecem o imóvel também intacto. E falando de forma imaterial, a preservação da nossa história, porque não é somente um prédio. É o que guarda ali a nossa história e de onde nós viemos para que a gente valorize para onde nós vamos. Às vezes as pessoas veem a coisa pública como uma coisa de ninguém, mas na verdade a coisa pública é de todos nós. Então, nós gastamos muitos milhões aí para preservar e para restaurar esse patrimônio. A população precisa preservar e conservar e não jogar um lixo. É chegar aqui no museu, não tocar nos objetos, não quebrá-los ali, não vandalizá-los. Então, a parcela da população é justamente manter aquilo que o Estado vem investindo dinheiro e recurso público para manter também. O museu recebe em média 200 pessoas por dia. A visitação acontece de terça a domingo, entre 9 da manhã e 5 da tarde, aos feriados, no mesmo horário. Pelo menos uma vez ao mês, o museu faz um evento chamado Café com Pedro, um momento de riqueza cultural com leituras e bate-papos. Fazer parte de todo esse conjunto histórico importante é um grande orgulho para quem viveu e vive na história. Falar do meu avô para mim é uma honra, né? Falar do meu avô para mim é uma honra, né? Falar do meu avô para mim é uma honra, né?